Um castelo abandonado foi construído em 1948 pela família Zenker. Essa família veio da Áustria e logo em seguida construíram esse gigante castelo. Hoje encontra-se abandonado. A informação é que acabaram falecendo. Tinha uma filha que acabou se mudando e abandonando o local. Você vê, o lugar é bem bacana. Foi tombado aí como patrimônio histórico. Uma reportagem aqui fala sobre a prefeitura de Ferraz de Vasconcelos ter recebido aí 500 mil reais para a reforma. Mas depois chegou a conclusão que era em torno de um milhão para fazer a reforma desse local. Então vamos aí, pessoal. Mais uma aventura em São Paulo. Esse local aí é muito conhecido. Olha só os detalhes do castelo. Está sendo usado aí por moradores de rua, usuários de drogas e aí por diante. Olha só os detalhes do castelo. Olha a escada. O detalhe das colunas. As pedras. Um patrimônio histórico jogado ao tempo. Detalhes na parede, na fachada, lá em cima. As colunas. As colunas. O arco que tem ali. Olha só. Os desenhos na parede. Mas aqui na parede, embaixo da janela, fica aqui em São Paulo. Veja só as colunas. Veja só as colunas. Ali dentro uma coluna toda em espiral. Olha só. Veja aí. Cheio de detalhe mesmo, pessoal. Tudo piso azulejo da época. Olha só. Aqui, aparentemente, foi passado por alguma reforma. Porque essa manta, a manta térmica que vai embaixo das telhas, essa manta é nova. Não faz muito tempo que foi criada. Olha a grossura das paredes. Tudo de tijolo maciço. Olha o detalhe. Tudo com piso no parque. Aqui. O forrinho de gesso grudado na tela. O detalhe da escada. E aqui, mais pinturas. Veja só as pinturas. Veja só as pinturas. Veja só as pinturas. E embaixo, pichação, escritas e aí por diante. Ali, aparentemente, é uma lareira. Tem mais outra pintura ali, ó. Os pombos. Fazendo ninho. Muitos detalhes, ó. Muitos detalhes, ó. E ali eu não mostrei, mas daqui dá pra ver, eu acho. Não. Tem uma coluna aí do muro. Tem um detalhe também assim. Vários pombos mortos aí. Deixa só o banheiro. um variety. Essa janelinha. Tem um aqui... Então, vamos lá. Coisas queimadas Lixo Aqui Mais uma área Essa parte aqui toda arredondada Aqui Banheiro Chegou umas pessoas ali Aqui o detalhe da coluna Também Mais um banheiro Tudo em diagonal E aqui a área também Detalhezinho na coluna E aí Tem a viga Com detalhezinho É pessoal Escada Vamos lá Nessa torre Do castelo Aqui as peças Vamos lá Tchau 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 Aqui a visão da torre do castelo. Ali é o telhadinho da torre. Veja só que bacana. Tchau, tchau. E essa parte ali, ó. Todo o gesso quebrado. Vamos ver se pegamos por fora. Vou mostrar ali pra vocês uma coluna. Acredito que era aí do muro. Toda a detalhe, ó. Cheio de detalhe. Aqui, ó. Pode ver que tombou, ó. Aqui. E deveria ter mais também, ó. Como é um barranco, acabou desmoronando e caindo as outras. Veja só, pessoal. Uma relíquia, um patrimônio histórico abandonado. abandonado. Veja o tamanho das pedras. Pedra de alicerce. Aqui, ó. Mais uma escada. E lá tem mais um detalhe na parede, ó. tudo com essas plantas que estão cercando, ó. Cobrindo o castelo. A gente tem mais um muro. todo detalhado. aqui, ó. O murinho na volta da casa. Na volta do castelo. ó A gente tem mais um o Então é isso aí pessoal, mais um castelo abandonado aqui no canal, dessa vez o castelo fica em São Paulo, mais precisamente Ferraz de Vasconcelos, um lugar aí construído praticamente se tornando centenário, então valeu!